Oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira, Animania, e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, é o nosso pala gaúcho, tchê! Olha só essa boina gaúcha aqui, ó, que maravilha! Olha o nosso pala, nós vamos fazer essa peça aqui, gente. Olha que maravilha! Vamos estar fazendo o pala completo com a boina, gente. Maravilhoso, né? Vamos lá fazer a nossa peça, então. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho pra receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Eu tenho Facebook, eu tenho Instagram e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Vamos lá, Sofia? Vamos lá fazer a nossa peça? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora, meu povo! Vamos fazer o nosso pala gaúcho! Mas, bá! Agora, pro frio, é uma maravilha, né, gente? Então, vamos lá! Vamos aos moldes, então, tá? Você vai precisar, né, de um botãozinho Rita, tá? Pra gente tá colocando o nosso pala. Vai precisar de cordinhas, pra gente tá colocando no nosso chapéu, na nossa boina, né, modelo novo, tá? E um filete, tá? Que eu vou usar malha, tá? Filete, né, pra gente tá colocando ao redor do nosso pala. Então, você vai precisar de um focinho de porco ou um... A maioria chama de focinho de porco, né? Então, eu vou começar a chamar de focinho de porco também, tá? Aqui a gente chama de regulador, né? Mas, ó, esse aqui você vai precisar de um, tá? Pra nossa boina. E dois finalizadores, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. Então, e os moldes, né? Gola duas vezes dobrado, frente duas vezes dobrado e costa uma vez dobrado. Eu tô usando o soft, ok? Eu tô usando o soft porque ele é mais quentinho, né? Tô fazendo ele simples. Você pode fazer duplo, né? Aí você corta uma vez a mais, né? No caso, você pode fazer com outros tecidos. Eu tô usando o soft. Você pode fazer com outro tecido. Plush, você pode fazer com pelúcia, né? Pode fazer dupla face. Então, fica à sua disposição, tá? Então, a gente vai usar também esses filetes aqui pra gente tá colocando na bainha do nosso pala, tá? É, de malha, tá? Dois, tá? Eu cortei dois aqui, tá? Pra gente tá colocando na nossa bainha do nosso pala, tá? E para o nosso bonezinho, tá? Ele é um bonezinho estilo boina. Ele é bem estiloso, tá? Então, você vai cortar esse molde aqui que é da aba duas vezes dobrado. Esse aqui você vai cortar uma vez no soft e uma vez na malha, que é o forro, tá? Então, uma vez no soft e uma vez na malha dobrado, tá? Esse aqui você vai cortar uma vez no soft e uma vez na malha dobrado também. E dois filetezinhos assim pra gente fazer a amarração, tá? Dois filetezinhos assim pequenininhos pra gente fazer a amarração, né? Então, são esses materiais que a gente vai usar pra fazer o nosso pala gaúcho. Vamos começar fazendo ele, então? Então, vamos pegar as nossas costas. Vamos pegar o nosso alfineteiro. Vamos pegar as nossas costas aqui. É uma peça simples, fácil, rápida de fazer, tá? Vamos ver aonde que é o avesso aqui. Vamos pegar a nossa frente, as nossas frentes. Vamos ver onde é que é o avesso. Aqui, avesso com avesso, direito com direito. E vamos pregar as nossas frentes nas nossas costas. Aqui. Não tem erro, né? Passar uma costura aqui e aqui, ok? Bora lá, então. Mesma coisa do outro lado. Ficou assim. A gente vai até na overlock, passar uma limpeza aqui. E já aproveitamos e damos acabamento aqui embaixo também, ok? Então, tá aqui. Nosso pala já dado o acabamento. Vamos montar as nossas golas. Aqui é a nossa gola. Pra tá avesso direitinho. Então, vamos passar uma costura aqui, de fora a fora, até aqui. Deixar embaixo pra gente virar a peça, ok? Bora lá, então. Aqui, feito a nossa costura. A gente vai fazer pique aqui, pra gente virar a peça. Feito o pique, a gente vira a peça. E três ponta aqui, já faz uma costura de segurança aqui embaixo. Feito o pique, tá? Se inscreva no canal. Aqui a gente vai achar um meio aqui, faz um pique. Aqui é o nosso meio, vamos pegar o nosso pala, aqui é o nosso meio, não precisa nem fazer pique, que é ali. Pique aqui, vamos colocar um alfinete aqui pra não sair do lugar. E vamos pegar a nossa gola aqui, ok? Vamos pegar o nosso pala, aqui é o nosso pala. Tiramos o alfinete, ficou assim. Agora vamos pegar o nosso filete, tá? Pegar o nosso filete. Dobro uma vez aqui, outra vez aqui. Todos os filetes é desse jeito que eu faço, tá, gente? E aqui a gente vai abraçar a nossa peça. Desde aqui de cima, ó. Deixa eu mostrar a peça aqui pra vocês. A peça tá assim. Então, a gente vai vir passando o filete aqui, ó. Até aqui, ok? Vai vir passando o filete. Vamos começar aqui, vamos arrodear tudo aqui e vamos terminar aqui. Ok, gente? Filete, uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E aqui a gente vai abraçar a nossa peça, assim, tá? Bora lá, ó. Vamos começar aqui. E abraçar a nossa peça pra cá. Entenderam? Bora lá. Agulha pra baixo. A gente vira a peça. Arruma o filete primeiro. Arruma o filete primeiro. Gira a peça e abraça ali. Coloca dentro do filete ali. Você pode tá usando biesa aqui, tá, gente? Esse é o nosso pala gaúcho. Entenderam? Fim. Ele... O que? Ele... 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E coloca a peça aqui debaixo do filete aqui, o filete abraçando a peça pra dar acabamento. Aqui a gente corta o excesso. Aqui também, bem rente. Depois a gente vai vir passar outro filete aqui na gola. Ok? Então, ficou assim a nossa peça. Agora, vamos pegar o outro filete. E vamos passar aqui na nossa gola. Se você tem overlock, você passa um overlock aqui pra ficar mais fácil pra você casar o filete aqui. Se você não tem overlock, aí você já pode passar direto aqui. Eu vou passar um overlock aqui antes de passar o filete pra ficar mais fácil, tá bom? O overlock passado aqui, dado acabamento em cima, a gente vai passar o nosso filete aqui na gola. Dobra pra dentro pra dar acabamento, tá? Faz uma dobra bem fininha aqui. E uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, só vai dar esse acabamento. Agora, você vai abraçar a nossa costura ali, a nossa peça aqui, tá? Ó, aqui vai dar o acabamento, né? E você vai vir aqui abraçando a nossa gola aqui, ó, tá? Deu pra entender? Então, vamos lá. Tô usando malha para o filete e soft para a peça, ok? Estamos fazendo o nosso pala, pala gaúcho. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Aqui você corta e dobra pra dentro também pra dar acabamento, tá? Pra dar o mesmo acabamento que você deu lá no começo da peça. Então, ficou assim. Agora, a gente vai rebater, tá? Esse nosso quilete. Vai colocar aqui pra cima, tá? E vai rebater ele. Vim fazendo uma costura aqui, tá? Aí, o nosso pala já tá quase pronto. Falta só o nosso botãozinho aqui. Ok? E daí, é só fazer a nossa boina. Vou lá colocar o botãozinho e já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Ok? Então, tá aqui já. Colocamos os botãozinhos aqui. E o nosso pala ficou assim. Então, assim o nosso pala. Ok? Então, vamos reservar e vamos fazer o nosso chapéuzinho, a nossa boina. Por ser uma peça pequena, ela chega a ser um pouco mais complicadinha, né? Mas, vamos lá. Vamos pegar esse molde aqui. Vocês viram que o pala foi bat-bult pra fazer, né? Bora pegar o nosso chapéu. Aqui. Esse aqui é o forro. Aí, aqui tá o nosso chapéuzinho. A gente vai juntar essas vincas aqui, tá? Ó. Vai juntar aqui, passar uma costura aqui, aqui e aqui no meio. Ok? Bora lá, então. Então, vamos lá. Ficou assim. Vamos pegar o outro molde, tá? Esse aqui. Aqui tá a peça que a gente acabou de fazer. E agora, essa peça aqui, a gente vai colocar ela aqui. Assim. Essa parte aqui, a gente vai vir com ela desde aqui, ok? Ó. Essa parte aqui, essa parte aqui, a gente vai colocar aqui e vai vir costurando ela toda aqui ao redor. Aqui, ok? Então, colocamos aqui, achamos o meio aqui, né? Vamos achar o nosso meio aqui. Meio aqui. Vamos achar o nosso meio aqui também, tá? Meio aqui. E lá no direito, né? Pra não se confundir. E aqui, meio com meio, a gente vai começar a costurar. Vamos colocar o nosso alfinete aqui no meio, pra ele não se mexer. E vamos começar a costurar. Vamos pegar daqui. Já vamos pegar daqui, ó. Tá? Vamos pegar daqui. Dessa parte aqui. E daí, a gente vai vir, ó. Pegou aqui, costurou aqui. E a gente vai vir arrumando, girando a peça aqui, arrumando pra cá. Tá bom? Bora lá, então. Vai, erva o calcador, com a agulha pra baixo, e gira a peça. Mesma coisa. Mesma coisa. Aqui, você vai ajeitando. Aqui. Aqui, você vai ajeitando. Ergue o calcador, mesma coisa, mesma coisa. Tira o alfinete, ficou assim, vê se vocês conseguem entender agora. Olha só, aqui tá a parte que a gente costurou, aquele molde que a gente costurou, ok? Esse aqui é o molde que a gente acabou de costurar, ok? Ela te vira no direito pra mostrar pra vocês como ficou aqui pelo direito. Ficou assim, vai aqui. Agora a gente vai fazer a nossa aba, tá? Vamos juntar as nossas abas, são duas. Vamos juntar as nossas abas aqui. Vamos virar, pré-espontar e passar uma costura de segurança aqui, ok? Ok. Ok. Pronto. Vamos achar o nosso meio aqui. Aqui é o nosso meio. Agora, vamos achar o nosso meio aqui. Costura com costura aqui. Aqui é o nosso meio. Agora, vamos pegar a nossa aba aqui, ó. Tá? Aqui. Meio com meio. Agora, colocar um alfinete aqui. E aqui a gente vai pegar a nossa abinha. Ok? Bora lá. Vamos 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 lá. Tiramos o nosso alfinete E a nossa aba está pronta Ok? Vamos fazer o nosso filete de amarração Filete de amarração é uma tira, tá, gente? Aí vocês passam a costura aqui no meio, tá, ó Dobra aqui, dobra aqui e passam a costura Para o PVC de soft ele não desfia, tá? Se fosse em malha, se fosse outro tecido Você teria que dar mais uma dobra Mas isso aqui é soft, então não é preciso Tá, um acabamento porque ele não desfia Aí tu só costura Mesma coisa com a outra Ficou assim Agora você vai colocar esse filete de amarração aqui, ó Tá? No meio das duas costuras Dessa costura aqui e dessa aqui, tá? Assim Tchau 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 Agora vamos pegar o nosso elástico. E aqui, na costura aqui, a gente vai colocar o nosso elástico, ok? Bora lá. Mesma coisa aqui, tá? Ó, costura aqui. Vamos pôr um meio centímetro pra lá, né? Como a gente colocou aqui também. Você coloca o elástico. Só um arremate. Pronto. Agora vamos fazer o nosso forro, tá, gente? Forro, eu tô usando malha, tá? Mesma coisa, a gente vai fechar as pensas aqui, tá? Agora vamos fazer o nosso forro. Vamos fazer o nosso forro. Vamos fazer o nosso forro. Então, aqui as peças fechadas, vamos pegar o nosso outro molde, fazer um pique aqui. Mesma coisa que a gente fez pra montar o nosso chapéuzinho, tá? Aqui na frente a gente faz um pique também, né? Mede bem aqui. Mediu, faz um pique. Aqui é o meio. Então, vamos pegar o nosso, nossa outra peça aqui. Aqui, pique com pique aqui, vamos colocar um alfinete. E aqui a gente vai vir fazendo aquela mesma jogada que a gente fez no outro lá, né? Girando até chegar no ponto certo aqui, ok? Então, bora lá. Pessoal, aqui não tem muita habilidade, vai se bater um pouco aqui, tá? Mas depois que vocês pegarem o jeito, vai embora. Vocês vão fazer uma atrás da outra. Vou tentar tirar minha mão da frente pra vocês visualizar, tá? Chegou aqui, eu ergo o calcador e giro essa peça aqui, essa parte aqui de cima, né? O molde ali de cima. Aqui eu tô fazendo fogo, mas é a mesma coisa que eu fiz no outro, tá? E vou costurando. Chegou aqui, eu paro e giro a parte de cima. Chegou aqui, eu paro e giro essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui de cima. E aqui ela já encaixou ali, né? E agora, é só eu seguir costurando. Mesma coisa aqui, eu vou girando esse molde aqui de cima, tá? Vou girando esse molde aqui de cima. Até ela encaixar. Então, ficou assim, gente, ó. Esse foi o molde que a gente pegou. A dica que eu dou pra vocês, até vocês terem um pouco de habilidade, vocês alinhavarem antes de ir direto com a máquina, né? Se vocês alinhavarem, vai ficar mais fácil. Tá? Então, o nosso forro tá pronto. Agora, vamos pegar a nossa peça aqui. Já colocamos o nosso... Os nossos filetes de amarrações. Então, tá aqui o nosso forro. Vamos vestir o nosso forro na nossa peça principal. Aqui, a gente sabe que é o meio da nossa peça principal, né? Do nosso... A boena aqui. Nosso chapéuzinho da nossa peça principal. Então, aqui a gente vai fazer um pique. Costura com costura aqui. E achar um meio aqui também. Tá? Então, aqui é o nosso meio. Aqui é o nosso meio. Nós estamos com o direito aqui. Aqui, nós estamos com o avesso. Então, direito com o direito. A gente vai colocar o nosso forro aqui. A nossa boena aqui... O nosso... A nossa aba vai ficar aqui pra dentro, tá? Ó. Pique com pique. A aba pra dentro. Aqui é o avesso. Aqui é o avesso. Direito com direito, então. Ok? Então, vamos colocar um alfinete aqui. Que aqui a gente sabe que é o nosso meio. E vamos vestindo o nosso forro na nossa peça principal. Colocando os nossos filetes de amarrações. Tudo pra dentro, tá, gente? Tudo pra dentro. Cuidando pra não costurar junto, né? A parte que não é pra costurar. Ó, vamos colocar o nosso filete de amarração tudo pra dentro. Ok? Colocamos o nosso filete de amarração tudo pra dentro. A nossa aba pra dentro. E agora, aqui, a gente só vai cuidar. E agora, aqui, a gente só vai cuidar. Costura com costura, ó. Costura aqui. Costura aqui. Costura aqui. Né? Se você se sentir mais confortável, você coloca um alfinete em cada costura, né? Ó, aqui. Aqui. Juntando as costuras, tanto da peça principal, quanto do forro. Ok? Ó. Aqui. E aí, a última costura. Aqui. E agora, a gente vai passar uma costura aqui, ao redor de tudo, juntando as duas peças, tá? Vamos deixar uma parte aqui, aqui e aqui, só pra gente tá virando a nossa peça, tá? Entre aqui e aqui, a gente vai deixar um buraquinho pra gente tá virando a nossa peça. Ok? Então, bora lá. Tá? Aqui, a gente sai, ó. Tiramos todos os alfinetes, né? Deixamos um buraquinho aqui pra gente virar, ó. Tudo costuradinho. Vamos virar a nossa peça. Assim. Agora, a gente vai fazer o pressponto. A gente vai presspontar a peça, tá? Pra dar acabamento ali nos filetes de amarração. Ok? Vamos passar um pressponto aqui em tudo. E já aproveitamos e fechamos esse buraquinho aqui, ó. Que ficou, né? Aberto. A gente já aproveita e fecha ali. Tá bom? Vamos lá, então. E tá aqui a nossa boininha. Agora, vamos terminar o nosso filete de amarração. Bonitinho ficou, né, gente? Olha só. Ela é toda diferente. Ela é muito diferente, muito linda. Sabe? Ela é show de bola. Ok? Então, aqui, você vai dobrar pra cima e passar um arremate aqui, tá? Deixando aqui aberto pra gente tá colocando o nosso filete aqui, né? Isso eu ensino pra vocês em todas as peças que tem amarração. De boné, chapéu, cowboy, coroa. Tá tudo no sininho isso aqui, né? Tá aqui. E agora, a gente só coloca aqui nosso filete de amarração aqui pra dentro. Aqui é onde vai as orelhinhas dos nossos bebezinhos. E aqui a gente vai colocar o nosso focinho de porco, né? O nosso regulador. Eu chamo de regulador, mas aqui eu conheço como regulador, né? E os nossos finalizadores. E a nossa boina gaúcha tá pronta. Certo? A boina gaúcha, né? Olha só. Como que ficou. Como que ficou atrás, na frente. Aqui. O nosso pala, né? Nossa boina. Aqui tá a versão azul, né? Caso você queira fazer com outras cores, né? Então, ficou assim. Nosso pala gaúcho, né? Que é o pala e a boina. Essa facinho de fazer, né? Mais complicadinho é a nossa boina gaúcha, mas também não é um bicho de sete cabeças, né, gente? É uma peça maravilhosa, né, gente? Olha só. Eu achei tão lindinha essa peça, tão maravilhosa, né? A gente já tem vídeo de boina, mas é diferente dessa aqui, tá? Essa aqui, ela é a nossa boina gaúcha. Ela é diferente daquele vídeo de boina, daquele molde de boina que a gente tem já. Tá bom, gente? Quis trazer pra vocês. Eu achei uma boa pedida agora pro inverno, né? Agora pro frio. Pessoal do sul, pessoal gaúcho, né? Faz muito frio. Nós aqui de Santa Catarina também usamos muito isso, porque aqui também faz frio. Então, eu quis trazer pra vocês esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Esse molde, com certeza, vai aparecer por lá no grupo temático, né? Que é um grupo onde a gente posta molde com temas, príncipe, princesa, moldes de profissões. Então, uma hora ou outra aparece esse molde lá no grupo temático. Se você não participa do nosso grupo temático, é só entrar em contato comigo. Que eu passo pra vocês tudo certinho. Eu informo vocês como que é para participar do nosso grupo temático. Ok, pessoal? Tenho certeza que vocês vão amar os nossos grupos, né? A gente tem o grupo temático, tem o grupo online, né? São todos grupos pagos, né? Grupos... O temático é R$15,00 mensal, o outro é R$25,00, né? Então, mas são todos grupos maravilhosos. Vocês têm dicas, vocês têm molde, vocês têm participo de sorteio. São todos grupos maravilhosos da Animania, né? E molde todo mês, grade completa de moldes. Então, são todos grupos maravilhosos. Se você não participa, você só me chama aí. Tem todos os meus contatos aqui embaixo desse vídeo, né? Na descrição. Me chama, me dá um toque cheiro. Eu quero participar dos grupos. E eu entro em contato contigo e te explico como que funciona. Tá bom? Então, por hoje é só. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Tá bom? Até a próxima. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Agora, no inverno, vocês vendem muito. Gente, no inverno é a época do ano que mais vende roupas pet. Vendem o ano inteiro. A gente vende o ano inteiro. Mas, no inverno, aqui pro sul, né? Pro lado do sul, pra quem mora pra cá, pro sul, aproveita essa época do ano pra investir em roupas pet. Roupinhas quentes, roupinhas de inverno, pijaminha, vestidinho quentinho, com estilo, jaqueta jeans. A gente tem vários vídeos aqui. A gente tem molde. Entra em contato com a gente aí, ó. Dá uma olhada nos vídeos. Você que entrou aí agora, dá uma olhada aí nos vídeos. Vê todos os vídeos que a gente tem. Gente, vamos investir no mundo pet. Porque ele cresce a cada ano. Com crise, sem crise, o mundo pet continua crescendo. Então, vamos investir nesse ramo aí. Tá bom, gente? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Tchau, tchau. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau.